Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah, o moleque do caralho. Braguei, perumbrasete. Braguei, tá? É meu, é meu, é meu, filha da puta. Caralho, SteelSman, que tu avisou, hein, viado. Precisa apagar, não. Hehehehe, arrala ele. Bateu, né, velho? Ih, meteu, mata ele. Bate no Blue Jar, bate no Blue Jar, bate no Blue Jar. Como falhar esse garral, bateu no Blue Jar. Bateu no Blue Jar, bateu no Blue Jar. Bateu no Blue Jar. Bateu no Blue Jar. Bateu no Blue Jar. Opa! Bateu no... Bateu noичесc幫 negro novo. Bateu noas foi um medo da. Bateu no troll, hein. GIFT CARDS Pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela Ski no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Aquele Ot Servidor 3.11 Médio XP Rate Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele Ot Jogue agora Aquele Ot .com.br A batalha entre a luz e a escuridão Está prestes a recomeçar Conheça Astéria Um mundo com mais de 200 locais de hunt Que outfits personalizados Arena de bestiário Recompensas por level Novo sistema de pesca Passe de batalha Nova fórmula de progressão de skills E a roleta da fortuna Descubra os mistérios de Astéria Crie já sua conta em Astériaoat.com.br E baixe agora E baixe agora E aí 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 E aí